2, 2, 2, boa noite, 1, 2, 1, 2, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. A atual identificação dessa via chegada para o nosso estado, existe um lugar de... A atual identificação dessa via chegada para o nosso estado. A atual identificação dessa via chegada para o nosso estado. A atual identificação dessa via chegada para o nosso estado. A atual identificação dessa via chegada para o nosso estado. A atual identificação dessa via chegada para o nosso estado. A atual identificação dessa via chegada para o nosso estado. A atual identificação dessa via chegada para o nosso estado.